É hora de Ander aqui no Feminíssima Hoje eu e a Ana com uma convidada super especial, não é? Que é a Fernanda A Fernanda que veio nos visitar pra conhecer eles, gente E aproveitar pra mostrar o que Zander, né? Sim Eu sei que tu é uma fã da marca, assim como eu, não é? Muito, muito É, e eu vou pedir pra Fernanda levantar Vamos começar falando da Fernanda? Vamos Gente, a Fernanda tá com o moletom Exatamente igual àquele que nós mostramos na semana passada E com a calça jogger E pasmem com o sapato Isso pra mostrar pra vocês Que a marca esportiva hoje Ela transita em qualquer hora do dia E a gente coloca os complementos certos Tu joga com alfaiataria, com camisa E tá tudo bem, né, Fernanda? Sempre bonita e confortável É, isso eu acho que é uma libertação pra nós Uma coisa que a pandemia nos trouxe Eu sempre fui a mulher do salto Eu também E essa roupa confortável deixa a gente inteira da manhã à noite Sempre Não é? Porque normalmente quando tu botar, a gente botava o salto A gente botava com roupas mais quadradinhas, não é? Aquela calça apertava Isso era um cansaço É Deixou de ser só esportivo, né? Deixou Você é um pouco elegante Um look de... pra viajar, né? Pra pegar... fazer um aerolook Não, eu gosto assim, ó E até eu acho que é uma compra muito inteligente Eu gosto muito daquela roupa que vai do tênis ao salto alto Eu acho que ela é perfeita 100% de aproveitamento 100% de aproveitamento Então vamos aproveitar que a Fernanda está de pé E aí a Ana vai levantar Pra mostrar a novidade da semana Que é um moletom mais... Over 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 size, não é? Isso As peças over size também, elas estão super em alta E a Ana jogou com uma calça mais ajustada Que é a calça de cirreia, não é? Isso Com o térmico, não é? Com o térmico, exatamente Que também cai super bem Eu acho que o over size também fazendo um contraponto com o justo Fica bárbaro Fica sensacional Eu sou toda over size que sabe disso, né? Super sé Tudo GG, gente Tudo ela quer GG bem grande Tudo GG E eu digo, mas tu é feia E ela não quer GG Ana, me diz uma coisa O que que vem vindo mais pra ler? A calça jogger Agora nós vamos entrar numa grande produção aí de moletom Vamos fazer também uma bermuda soltinha pro verão Vai ser bárbara pro verão É, porque na verdade o moletom ele é pra usar o ano inteiro Então a gente usa também na praia, de noite E a gente consegue usar em qualquer situação Eu posso ir no supermercado e botar meu moletom porque não amassa Aquela peça que tu pega rápido do guarda-roupa Ou eu posso até ir trabalhar Fazer um look mais elegante, botar um salto Então fecha com tudo Sabe que esse final de semana que estava bem frio aqui em Porto Alegre Eu usei direto o meu preto Mas eu usei assim, ó Ele foi da saia lápis A calça de moletom Impressionante E ele tem uma modelagem assim bacana Que dá uma atualizada no look, né? E é por isso que a gente ama tanto a Ander Porque a Ander, além de ter essas peças que a gente adora A Ander tem preço direto de fábrica Os preços são maravilhosos, né? Muito Maravilhosa Maravilhosa Não é de comprar uma peça só É de ter um ancho, né? A gente vicia Quer Ander? Quer aquele básico de super qualidade Que é fundamental no nosso guarda-roupa É só entrar em contato com as meninas Através do WhatsApp Do Instagram Ou então ir na torre comercial do Lindóia Shopping À tarde Que lá fica o showroom